Uma avaliação com apenas duas questões foi aplicada em uma classe de 60 alunos. Após a correção, verificou-se que 10 alunos acertaram as duas questões. 35 alunos acertaram a primeira questão e 18 alunos acertaram a segunda questão. A quantidade de alunos que acertou exatamente uma das questões é... Então, família, interpretando a questão, ficou muito claro para a gente que essa questão é um probleminha clássico de conjuntos. Como é que eu sei que é um probleminha sobre conjuntos? Cara, tudo isso aí estava lá no aluno da premonição. Quem comprou o aluno da premonição, todos esses assuntos que caíram na prova estavam lá. Eu coloquei até uma questão muito mais difícil de conjuntos lá no premonição. Essa daqui é a goiabada. Então, galera que comprou premonição, se liga. Vamos lá, voltando aqui para a questão. Como é que eu sei que é um probleminha sobre conjuntos? Pela característica, pelo formato, pela estrutura da questão. Tem ali uma ideia de pesquisa, uma ideia de pesquisa associada a uma ideia de interseção, ou seja, ideia de parte comum. Quando ele fala aqui, que 10 alunos acertaram as duas questões. Então, para você não contabilizar a mesma coisa mais de uma vez, você monta os conjuntos, a ideia do conjunto. Então, vamos lá, família, para a gente não perder tempo. Interpretamos, agora vamos resolver. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Nessa questão, teríamos dois conjuntos. Então, o formato do diagrama para dois conjuntos seria esse daqui. Seria esse daqui. Aqui é a galera que acertou a primeira questão, e aqui é a galera que acertou a segunda questão. E a prova foi aplicada para quantos alunos? 60. Aí, vamos lá, montando aqui o diagrama. Primeiro, eu começo por onde? Pela interseção. Então, eu já sei que 10 alunos acertaram as duas. 35 alunos acertaram a primeira questão. Pô, se 35 acertaram a primeira questão, quantos acertaram apenas a primeira? Somente a primeira. Vai ser 35 menos 10. Quanto é que dá 35 menos 10? 25. Quantos alunos acertaram apenas a segunda questão? Vamos lá. 18 acertaram a segunda questão. Então, é visual. 18 é isso tudo aqui. Aí, vamos lá. Quantos acertaram apenas, somente a segunda questão? Aí, eu tenho que fazer aqui a continha. Vai ser 18 menos 10. 18 menos 10 vai dar quanto? 8. Legal. Fiz ali a continha. Agora, para completar aqui o desenho, o diagrama, eu tenho que colocar a galera que não acertou nem a primeira nem a segunda. Então, somando aqui, se eu somar tudo aqui dentro, 25 mais 10 mais 8, isso daí vai dar 43. Então, 43 pessoas acertaram ou a primeira, acertaram a primeira ou a segunda questão. É a galera que está ali dentro. Agora, quantas pessoas não acertaram nem a primeira nem a segunda? É só diminuir. 60 menos 43, que vai dar 17. Aí, fechou. Fechou aqui o diagrama. Agora, eu consigo responder aí o problema. Vamos lá. O que ele está perguntando aí no probleminha? Ele quer saber? Ó, sublinhar para interpretar. A quantidade de alunos que acertou exatamente uma das questões. Ou seja, a galera que acertou ou a primeira, apenas a primeira, ou a galera que acertou apenas o que? É a segunda. Então, seriam essas duas regiões aqui. O cara que acertou exatamente uma. Então, é a galera que acertou apenas, somente a primeira, mais a galera que acertou apenas ou somente o que? É a segunda. Então, somando ali aquelas duas regiões, zero trauma, 25, mais 8, vai dar quanto? 30 e 3. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Gabarito, letra C. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para o concurso da UFRJ? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você. Se liga na parada. Você vai levar um módulo, um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Você vai levar um módulo, um curso completo de raciocínio lógico. Você vai ter acesso ao suporte e tirar dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você vai ter um campo para tirar a sua dúvida. E mais quatro bônus exclusivos. Acompanhe aí. Bônus 1. Você vai levar um e-book com 210 questões. Bônus 2. Você vai levar um cronograma do zero ao gabarito, onde fechamos esse edital em seis semanas. Bônus 3. Três simulados da UFRJ com estilo da prova. E bônus 4, incalculável, mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de seis. Marcão, quanto custa tudo isso? Continha de padaria. Ó, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12. É isso mesmo. 12 de 30 e 72. Então, não perde tempo. Clica aqui no link abaixo e faça logo a sua matrícula para você começar o quanto antes a sua preparação. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através desse número do WhatsApp. 021, anota aí, ó. 970044133. Falar com a Carol. Legal? Beleza? Recadinho dado, agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.